Mais dia, menos dia Com os marinheiros sairão para o mar Partimos ao dia para treinar Mas lembrar a terra traz tanta saudade Que nos faz querer voltar Sonhos e mais sonhos já de almoçar Outro dia voltarei Mais dia, menos dia irão voltar Mais dia, menos dia regressar À minha terra amada, ao meu país total Mais dia, menos dia Virei com alegria Voltei para o meu país que é Portugal Mais dia, menos dia Eu voltarei Mais dia, menos dia Regressar À minha terra amada, ao meu país total Mais dia, menos dia Virei com alegria Voltei para o meu país que é Portugal É um sonho e sonho que é de trás de si Os rios das fontes sempre a retornar Mas lembrar a terra traz tanta saudade Que nos faz querer voltar Sonhos e mais sonhos já de almoçar Outro dia voltarei Mais dia, menos dia Mais dia, menos dia Eu voltarei Mais dia, menos dia Regressar À minha terra amada, ao meu país total Mais dia, menos dia Virei com alegria Voltei para o meu país que é Portugal A minha terra amada, ao meu país total Mais dia, menos dia Virei com alegria Voltei para o meu país que é Portugal Mais dia, menos dia Legenda Adriana Zanotto